Vamos lá então a mais um vídeo, o vídeo anterior criei aqui a suspensão atrás, agora depois tem que retificar tudo, soldar tudo como deve ser, fazer aqui assim, aqui neste caso, reforçar as barras também, mas já está a estética montada, está pronta a funcionar. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos soldar este tubo ao quadro, então eu vou ter que o cortar aqui e vou fazer da mesma forma que está aqui a barra para o poder fixar aqui, para ele ficar aqui fixo e assim já não preciso de ter aqui o ferro por baixo a segurar, porque está a segurar, porque só está apingado aqui em cima e podia partir. E assim já o posso soldar e vou soldar aqui para isto ficar fixo e já fica aqui. Depois de estar aqui o ferro feito, vou criar aqui algo para pôr aqui um descanso, para fazer aqui um descanso para a nossa trotineta elétrica. Depois tenho também ainda a fazer aqui suporte para a bomba traseira e depois é desmontar praticamente tudo, pôr chapa, soldar tudo, ratificar tudo para pôr toda bonita. Portanto, começar por cortar ali aquele tubo, que é para soldar, para ficar já ali o quadro concluído. Eu agora já soldei, eu vou aqui explicar então o que é que eu fiz. Eu fiz aqui em triângulo, ou seja, eu soldei dois ferros aqui nesta posição assim. Ficaram nesta posição assim. Porquê é que eu fiz isto e não puja direito? Eu agora vou explicar, porque eu tive que estar aqui a pensar um bocado para poder perceber. Isto será mais ou menos a bateria para pôr aqui, que é algo assim deste tamanho. Portanto, se eu pusesse a direita, se eu pusesse assim, eu não conseguia pôr a bateria nesta posição, nem encaixar aqui na posição devido à altura dela, que é isto assim. Portanto, eu não a conseguia pôr assim, tinha que estar a tirar a parte de baixo do chão, pôr... E era mais complicado da gente desmontar e montar em casa da varia. E assim, eu pus assim, porquê? Dá mais espaço para eu poder passar aqui a bateria e organizar cá o controlador também. Portanto, a bateria irá entrar nesta posição aqui assim e entrar assim e depois já ajeita aqui por baixo. E fica cá por baixo, fica por reino. Portanto, ela aqui já está concluída. Depois, quando tiver aqui o chão todo soldado, vai levar um tubo aqui assim... Para o chão também, como está este. Para quê? Para que este tubo não faça pressão para não partir aqui. Portanto, vai ser reforçar com o outro aqui embaixo e vai ser agarrado ao chão. O chão, eu aqui vou pôr uma chapa nela toda, mas reforço, mesmo assim com este, para que não danifique a estrutura depois. Portanto, fica algo assim. Quer dizer, eu vou já fazer de seguida algo assim e aqui encosta, aqui assim. E fica nesta posição assim e assim já não vai fazer a pressão que devia fazer. Ou seja, se for uma pangada forte, o quadro poderia tentar ceder, mas assim não vai ceder. Porque está por tido aqui e vai estar por tido para baixo. Este aqui, como está até lá abaixo, não há problema nenhum. É lá sim, está a fazer já a suspensão, já está a trabalhar. Apesar de não estar ainda tudo soldado, está só com pincos de solda. Aqui, se forem a ver a suspensão, já está a trabalhar. Portanto, ficou porreira, ficou engraçado. E a primeira estética que eu tinha, aqui do quadro, estava mais engraçado, mas eu tive que desistir por causa que ele não era muito rígido. E também era muito pesado. A bicicleta há cinco anos, a estrutura toda é praticamente o peso que eu tinha só à frente. Portanto, eu assim poupei aqui um bocado de peso. Vou então pôr a barra por baixo e soldar ali. E já vos mostro como é que vai ficar e depois começar aqui o descanso. Soldei agora a barra. Inclinei-a também um pouco. Para termos mais espaço para podermos encaixar a bateria e o controlador aqui. Senão ele iria bater, porque o controlador também ainda é grande e a bateria também é grande. Eu ainda não tenho a bateria comigo, portanto, eu só tenho o molde feito em papel, mas caso a bateria, por algum motivo, não entrar aqui, o que é que eu vou fazer? Faço aqui furações e faço aqui assim também deste lado. E meto umas porcas soldadas e aperto por baixo o tampo. Ou seja, eu monto as coisas por baixo e aperto. Mas irá funcionar aqui de certeza porque a bateria tem aqui o molde. Isto é de lado, isto é a parte de baixo. E aqui, como eu já não tenho aqui o ferro direito, eu consigo incliná-la assim. E ela entra aqui assim bem e eu tenho aqui espaço suficiente depois para poder aqui, neste caso, pôr a bateria. A bateria irá ficar aqui assim. Podem ver, ela fica aqui com espaço. Portanto, estou à vontade aqui. Mas se não der, aí arranjo-me outra opção. Agora, a começar a soldar aqui nesta zona o descanso. O descanso já está no sítio. Eu vou vir aqui mostrar o que eu fiz. Eu aproveitei um descanso de uma bicicleta. Um descanso grande. Idêntico a este género assim. E fiz aqui o furo. Para o montar. Vou tentar aqui mostrar para vocês perceberem como é que ele ficou. Ficou ali encostado. Ele dali não vai sair. Ele está fixo. E cortei. Isto é daqueles que têm aqui uns tensores ali que dá para esticar conforme a bicicleta. Eu então cortei o máximo possível e deixei cá um bocado de tubo dentro. Porque se eu desapertar eu posso esticá-lo um bocadinho mais. Também não é muito. Mas também a gente não quer muito. E isto fica assim. Eu vou-vos agora mostrar como é que ele está. Assim. Visto cá de cima. E agora. Vocês podem ver aqui em baixo. É só fazermos isto com o pé. Está apoiada. Podem ver. Está apoiada. E depois retirarmos outra vez com o pé. E está feito. E fica o nosso descanso ali. Fica ali escondido. Fica porreiro. Agora. Que eu já soldei aqui. Esta zona. Já as dou a reforçar aqui. Vocês já vão ver aqui. Que a suspensão atrás. Eu agora desapartei um pouco a mola. Que era para ela aliviar. Para eu ver. Mas vocês vão ver. Olha ali. Já faz suspensão. Podem ver que ela está a trabalhar. E fica com suspensão atrás. E à frente. Do nada. Estamos a construir uma trotineta elétrica. Como vocês podem ver. Na primeira vez. O quadro. Não ficou. Rígido o suficiente. Então tive que alterar. Mas. A questão é. Não desistir. É continuar sempre. Não dá. A primeira. Tentamos outra vez. Se eu agora não conseguisse. Voltar a fazer. Porque. É assim que a gente aprende. E atenção. É feito com pecados. De tubos. Ou seja. Não tenho maquinaria. Para andar aqui. A fazer as dobras. Aqui os cantinhos todos. Não tenho maquinaria para isso. Portanto. Muitas das pessoas não dão valor a isso. Mas nós temos que dar valor a isso. Porque não é qualquer um que pega e consegue. Do nada. Um bocado de um tubo. Fazer isto. E depois um fim. Vocês vão gostar de ver. Quando ela tiver toda pintada. Vão gostar de ver. Assim. Agora só falta montar aqui as chapas. E por baixo também. Antes de montar as chapas. Solar tudo como deve ser. Retificar tudo. Que é depois quando for para pintar. Para lhe dar a tubo. Que é para encher nas soldas. Limpar tudo bem limpadinho. Dá-lhe um primário. E pintar. Vai levar também um pneu mais largo. Um pneu cardado. Não vai ser este. Vai ser idêntico ao da frente. Eu ainda estou a pensar. Se ponho aqui ou não chapa. Eu não preciso da chapa para reforçar. Ou seja. Ela assim não vai partir. Era só mais uma questão de estética. Para ficar mais engraçada. Eu poderia pôr. Como fiz no primeiro vídeo. Um bocado de chapa com furos. E aqui também. Para fazer aqui contraste. Mas também iria ficar mais pesada. Ela assim não está muito pesada. Ela está leve até. Portanto. Ela vocês podem ver. Aqui. É mais o peso da roda atrás. Por causa do motor. Que a frente está leve. É só mais o peso da roda atrás. Que pesa mais devido ao motor. Mas a nossa Terotinete. Está a ganhar. Pernas. Neste caso. Assim dizendo. Agora. Vou ter que construir aqui. Suporte. Para as peseiras. Portanto. Antes de montar as chapas. Vou construir o suporte. Que será agora. Agarrar aqui. Numas peseiras velhas. Que eu já pedi umas novas. Mas agarrar um exemplo. Nas peseiras velhas. E adaptar. Para ficar aqui assim. Nesta posição. Ou aqui. Ou mais aqui. E na tua ver. Para ver. Qual é que é a melhor posição. Para ficar assim. E a gente vai ter uma condição mais agradável. Em vez de andarmos com os pés assim. Andamos assim. Que é mais fácil. Da gente maliado. A nossa Terotinete. Portanto. Vou arranjar uma solução. Para soldar ali. Mas pego uma peseira. E depois do outro lado. Será igual. Optei aqui. Por fazer isto assim. Agarrar uma barra assim. E encostar. E assim. Eu consigo soldar. De uma ponta a outra. E ela reforça. Porque depois ainda vai haver aqui uma chapa a proteger. Portanto. Ela fica assim. A porreira. Depois quando eu for soldar tudo. Eu posso até. Do lado de lá. Fazer algo assim. Ou seja. Para ficar ali soldado assim. E assim. Faz com que ela não vá para lá. Mas ela depois está soldada. Já não sai do sítio. Ela assim. Como podem ver. Já fica a funcionar. A nossa peseira. Vai ficar assim. Do outro lado. Vou fazer igual. A peseira também. Já está soldada. Portanto. Está de um lado. E do outro. Soldado. Já a recolhe. Portanto. De um lado. Como do outro. Ela já a recolhe. Portanto. Estão concluídas as peseiras. Estão porreiras assim. Portanto. Peseiras concluídas também. Mais. Um passo. Criado. Portanto. Por hoje é tudo. Próximo vídeo. Vou então. Vos mostrar. Já aqui assim. Uma evolução. Para não estarem aqui. Muito tempo à espera. Pessoal. Um grande abraço. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.